O ministro Luiz Fux suspendeu temporariamente a apuração no caso envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz, que trabalhou para o senador Flavio Bolsonaro. Detalhe, Fux suspendeu a pedido do próprio Flavio Bolsonaro. Os ministros apontaram surpresa com o pedido feito por Flavio Bolsonaro, uma vez que ele não é investigado. É apenas citado no inquérito do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que apontou movimentação atípica de Queiroz. Quem vai decidir sobre o caso é o ministro Marco Aurélio Melo, relator, mas a discussão pode acabar na primeira turma da corte, por se tratar de um senador. A suspensão é provisória, até que relator do caso decida após o recesso.